A glória, mesmo em meio a luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Ouve, mesmo que o vento, a sofrer seu rosto, aleluia, a causa do som e o medo. Olha só, glorifiquei-se aos judeus que não te esquece, com providência até fim, hoje pra te ajudar. Somente ele tem, ele tem chave de madeira, cabe moças de água, a vitória desava, hoje não nos deu lá. Olha só, glorifiquei-se aos judeus, glorifiquei-se aos judeus que não te esquece, com providência até fim, hoje não nos deu lá. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Isso é coisa pra Deus. Olha só, glorifiquei-se aos judeus que não te esquece, com providência até fim, hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira, cabe moças de água, a vitória desava, hoje não nos deu lá. Olha só, glorifiquei-se aos judeus que não te esquece, com providência até fim, hoje não nos deu lá. Olha só, glorifiquei-se aos judeus que não te esquece, com providência até fim, hoje não nos deu lá. Olha só, glorifiquei-se aos judeus que não te esquece, com providência até fim, hoje não nos deu lá. Hoje não te esquece, com providência até fim, hoje não nos deu lá.